Clebinho em cavalo contra Juninho sozinho, 12 pontos, 0x0 valendo 1x0 Juninho 2x0 Juninho, excelente matada 1, 2 1, 2 3x1 2, 3 1, 2, 3 Brenda grava tudo errado Três iguais Toma lá, cinco a três Juninho sozinho contra Clebinho E Rogério Cavalo Meia do... Três Meia três Sete três Juninho pro saque novamente Quatro sete Oito quatro Para Juninho, jogando sozinho Contra Clebinho e Rogério Cavalo pra vocês Bola dentro Cinco oito Lebinho pro saque Será que vai errar de novo? Sacou e meteu no fundo de cavalo Juninho mais um Juninho mais um Nove e cinco Rede Globo Tomou nas costas o cavalo Clebinho fica Por isso que eu falo Por isso que eu falo Juninho sacou Lebinho levantou Pé Juninho futebol Bola Dentro garotinho É nó Fora Meia oito Meia oito Placar Confere É nove isso Tava de nove Meia nove Tava de nove e cinco Sete Sete nove Toma de novo no fundo do cavalo Dez Meia Confere 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 Garotinho Clebinho passa a tática Pra cavalo Pra tentar a reação Sete Meia É meia Lebinho falou que é sete Estamos tendo uma discussão Entre pontos E cavalo Erra mais uma Onze É o Berro Gente Juninho falou que era meia Clebinho falou que era sete Vamos deixar sete mesmo Vai perder de qualquer jeito Juninho pro saque Sacou O ponta Mais o ponta menos Não adianta nada Não, Juninho Pingo Pega Clebinho Cavalo passou de segunda Juninho pegou Levantou Testou Cavalo, joelhinho Clebinho levantou Lá vai Rogério Cavalo Pingou do lado de lá Juninho pegou Levantou Pingou de novo Cavalo se esforça Passou De segunda Toma Juninho de primeira Cavalo pôs de primeira Juninho dominou Bateu lá no fundão Cavalo escolhou Pra Clebinho Clebinho levantou Lá vai Cavalo Pra definição Peito Juninho botou no fundo Cavalo Se mata E bota na quadra 8-11 É o pra cá Garotinho É o mais liso A cara de Juninho Budivoli Pra vocês Se você perder Você vai estar No Facebook Youtube Tudo que você imaginar Tudo que você imaginar Clebinho por saque Quer sacar do meio Pra enganar Juninho Sacou Fora Acabou Vamos fazer uma entrevista Aqui com o Juninho Futebol Como você se sente Derrotando Sozinho A dupla Rogério e Cavalo Rogério e Cavalo Clebinho Conta aí Clebinho Foi difícil Mas Deu pra Clebinho Um pouco Calabou Que ele zoa Tanto caranguejo De Felipe Que Quando joga Com dois contra um Acho que é fácil Mas não é Tá aí a vitória E agora Clebinho Tá querendo revanche Galera Olha lá Háháháháháháháháháháháháháháháháháháaháháháháháhááhaháháháháháháháháháháháháháháháháháháhaaháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhaaháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhááháháháháháháháháháháhá